Oi, bem-vindos ao Palavra Aberta. Eu sou Bruno Angrizano e hoje recebemos o deputado do PDT paranaense Gustavo Fruett para conversarmos sobre abandono de animais de estimação. Bem-vindo, deputado. Olá, Bruno, e obrigado pelo convite. Com a pandemia, grande parte da população ficou isolado em casa, em teletrabalho ou com aulas online. Para combater a solidão, muitas pessoas buscaram a companhia de um bichinho. A adoção de animais de estimação subiu cerca de 30% durante a pandemia, de acordo com a pesquisa Radar Pet de 2021. Porém, devido ao afrouxamento das medidas de isolamento, muita gente decidiu devolver a lares de adoção ou mesmo abandonar na rua os bichinhos. anos. Tanto que hoje existem cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros abandonados no Brasil, segundo a ONU. Deputado, o senhor criou um projeto de lei que destina recursos para programas de esterilização de cães e gatos. O senhor poderia detalhar esse projeto para a gente? Cada vez há uma consciência maior sobre a importância de evitar maus-tratos, sobre a noção e a importância da adoção, mas principalmente evitar abandono, não só pelas razões mais do que civilizatórias, mas é um fato que se soma a tantos problemas sanitários que já existem no país, nas cidades brasileiras. Já há leis em várias cidades e há uma lei nacional que determina a castração de animais. Porém, nós temos que tirar as boas ideias e as boas iniciativas e colocá-las em práticas. E um dos problemas é justamente a falta de recurso. Então, de forma objetiva, o que eu estou propondo? Existe uma receita anual relativa, decorrente das multas ambientais. Esta receita, ela vem caindo nos últimos anos, mas essa é uma outra discussão de políticas governamentais. Mas, de qualquer maneira, é um valor expressivo, que chegou no passado próximo a 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, o que eu estou propondo? Que 5% dessa receita, ou seja, nós estamos falando de 70, 90 milhões de reais por ano, sejam destinadas para políticas de castração de animais, animais de estimação, e permitindo que o governo federal, através de convênios, seja com as prefeituras ou através das prefeituras, também com ONGs ou até universidades, setor privado, possa implantar ações contínuas, porque é importante ter continuidade. Como, por exemplo, comprar ou alugar um castramóvel, cujos valores oscilam de 150 a 300 mil reais, e cada unidade dessa tem condições, tendo uma boa equipe de profissionais, claro, com a presença de veterinária ou veterinário, poder trabalhar com pelo menos 50 animais por dia. Deputado, por que o senhor decidiu escrever esse projeto? Qual foi a, vamos dizer, o motivo disso? Há muito tempo acompanho esse debate, mas tive uma experiência maior quando prefeito de Curitiba. Estima-se que uma cidade e um país, são dados médios estimados, que 10% equivalente à população humana é de animais de pequeno porte. Imagine no Brasil, nós termos a expectativa de quase 30, 40 milhões de animais, muitas vezes em total abandono, e o que isso representa, em termos sanitários, como falei, mas principalmente em termos de maus tratos. Isso vem ganhando uma consciência cada vez maior na sociedade. Mas, isto gera a necessidade de uma ação. Então, no momento em que você pensa em política de castração, primeiro, para evitar a procriação descontrolada. Segundo, para controlar principalmente esta população que está abandonada, e o crescente abandono. Isso passa também pela consciência das pessoas que querem ter animal. Eu tenho animal de estimação. Na minha família, sempre tivemos. E sei que isso tem responsabilidade, tem que se ter cuidado. Mas o que eu testemunhei na prefeitura, que é comum em determinadas épocas do ano, principalmente no final do ano, pessoas comprarem animais, às vezes adotarem animais, e depois de um curto período, acabam abandonando aquele animal. Isto gera, além do abandono, problemas de saúde dos animais, a um índice elevado de doenças que podem ser evitadas com a castração, como é o caso do câncer, evidentemente reduz. Isso também é comprovado, a possibilidade de maior agressividade. Então, há todo um conjunto de ações cuja ação de uma política dessa natureza pode evitar e beneficiar o espaço público, a saúde pública, mas, principalmente, diminuir os maus tratos com animais que são indefesos. Deputado, quais são as próximas etapas desse projeto na Câmara? Bom, o projeto procura alterar uma lei de 2017, já em vigor no Brasil, mas que não aponta recursos e que acaba não sendo efetiva. Ele vai agora, está agora na Comissão do Meio Ambiente e depois, com efeito conclusivo, na Comissão de Constituição e Justiça. Esse tema tem tido uma atenção muito expressiva da Câmara dos Deputados nesta legislatura. Eu espero e tenho confiança que possa ser aprovado com maior brevidade, pois aponta, de forma prática, uma fonte de recurso para que essa política de castração de animais possa ser realizada e efetivada no Brasil. Certo, deputado Fluet, obrigado pela entrevista, viu? E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Você também pode seguir a gente pelo Facebook, Twitter ou YouTube. Até a próxima!